Olá, galera viajante, seguidores do canal Viajar com Nilce e Fran e outros seguidores, outras pessoas que estão curtindo pela primeira vez, entrando no nosso canal eu já peço que você deixe seu like para que o YouTube reconheça os nossos vídeos como relevante e possa apresentar para outras pessoas você também que está entrando pela primeira vez, segue a gente aí, se inscreve no canal dá um joinha, diz que você gostou e hoje, gente, nós estamos... eu estou aqui mais uma vez, na verdade, sozinho ainda a Fran está viajando, a gente está na Argentina, resolvendo problemas familiares mas eu estou aqui postando para vocês mais um vídeo hoje, né? e dessa vez, um vídeo bem diferente, mostrando o Teatro José de Alencar em Portaleza pela primeira vez eu entrei naquele teatro, né? Teatro José de Alencar vou mostrar também um pouco da praça de José de Alencar, que fica em frente muito bonita, né? bem aconchegante, quem quer ir de casal, muito legal mesmo, muito bacana e vou mostrar aí uma apresentação do balé Edisca é um trabalho que é feito por um projeto chamado Edisca uma apresentação de dança, muito bacana, muito bacana e que tinha por título Periferia então fica aí, acompanha, dá um like aí se você gostou comenta sobre os vídeos, né? do balé e do teatro também, da Fortaleza, Ceará que é muito linda também, aconchegante então você que é de fora, você que é daqui, vale a pena conhecer o Teatro José de Alencar e suas apresentações eu fui pela primeira vez, não nego, mas gostei muito e vale a pena e quando você acessa o site do Teatro José de Alencar você percebe que tem muitas apresentações o mês inteiro, gente tem as datas, tem horários, show de bola, muito bom então paguei apenas, acho que foi R$40,00, R$40,00 por essa entrada e valeu a pena, muito bom mesmo e você que está entrando pela primeira vez aí diz o que você achou do teatro, diz o que você achou da praça que vai aparecer aí nos vídeos, né? e diz o que você achou também da apresentação do Edisca, tá bom? então segue a gente aí, compartilha, comenta e é um prazer ver você aqui mais uma vez viajar com o Nilson e Fran um abraço pra você boa noite, gente hoje estou na praça José de Alencar estou fazendo um vídeo pra vocês pra montar essa praça que é linda muito linda apesar de ser bem esvaziada a noite vou dar aqui um giro aqui, ó é 60 mas ela, durante o dia, ela é super lotada essa praça, ela é muito grande muito, muito, muito grande mesmo e hoje estou indo aqui para o teatro José de Alencar uma peça que vai ser apresentada aqui vou passar aqui pra vocês, aqui, ó ali atrás, o teatro José de Alencar pela primeira vez eu vou assistir um espetáculo hoje espetáculo de apresentação de dança de balé, mas muito bonito e vou passar pra vocês aí Edisca com o título da apresentação de periferia então o espetáculo começa às 20 horas mas já cheguei aqui vou logo pegar a cadeira e mostrar mais uma vez aqui pra vocês a praça aqui geral aqui na praça aqui está mais clara essa é a praça José de Alencar à noite daqui a pouco eu vou passar um pouco da apresentação se eles permitirem ali dentro do teatro asmai asmai a asmai Amém. E após estaremos começando a apresentação da periferia de Bahia Redisca do Estado. Já está na casa do Pará. Estou aguardando o momento de iniciar. E após estarei filmando algumas partes da apresentação. Mas é disco. E após estarei filmando algumas partes da apresentação. Aplausos. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.